Pessoal, tudo bem com vocês? Olha o tempão que está de chuva, o que eu coloquei, o que foi o modo de não molhar eu, mas a chuva está passando ao outro lado de cá do meu serviço, só para vocês verem. Tem que dar uma paradinha de trabalhar, esperar passar esse temporal de chuva, porque está desde onde chovendo, onde choveu com bastante pedra mesmo. Olha para vocês verem, chuva mesmo, derramada. Está difícil, agora deu uma acalmada um pouquinho, mas parou o vento, onde choveu com pedra, hoje já está a chuva mais calma, mas mesmo assim, olha para vocês verem ali a água derramada. Eu coloquei esse prático aqui para não molhar minha máquina, para vocês verem onde está aqui. Porque está querendo molhar um pouquinho aqui, mas é complicado, mas assim a gente vai levando, né pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês, mostrando esses remédios que eu fiz aqui para tampar. Lembrando para vocês que não tem como a gente reformar essa casa, arrumar ela, deixar bem do jeito, porque como eu falei para vocês, que a casa não é da gente e ela está em processo de documentação, e daí se sair o documento, o que a gente gastar aqui das economias da gente, daí fica perdido, né? É isso pessoal. Esteja torcendo para mim e ir para que um dia nós possa ter a nossa casa, e se Deus quiser todas as coisas vai acontecer, mas enquanto isso, vamos indo do jeito que Deus prepara, né? Beijo e até o próximo vídeo.